E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje vamos aprender como colocar a tela final nos seus vídeos do YouTube Que para quem não sabe, em 2019 foi oficializada a mudança para o novo YouTube Studio Agora não é mais gerenciador de vídeos, é YouTube Studio Então nesse caso aqui, o que seria a tela final? Para quem não sabe, quem não lembra, são aquelas recomendações aqui Clica aqui para poder se inscrever no próximo vídeo Ou se não, clica aqui para se inscrever no meu canal Aqui são essas opções que você pode colocar no final do vídeo No meu caso aqui em dezembro, estou te ensinando aqui o vídeo do canal Conspiração O melhor canal do mundo, para poder vocês entenderem como é que funciona, beleza? Então eu pergunto novamente, como é que eu faço Drac? Para poder colocar um vídeo no final da tela Para poder o pessoal clicar e ver outro vídeo Ou se não, clicar no botãozinho para se inscrever aqui logo no meio do vídeo Então vamos lá Primeiramente, você vai ter que abrir o seu canal no YouTube Studio Obviamente isso aqui é pessoal, para computador Para celular, provavelmente não vai dar certo, viu? Então nem se preocupe, tem que ser para computador, infelizmente Então vamos lá, digamos que... Ah, agora eu quero colocar a tela final nesse vídeo aqui Do Chuck no Brasil O boneco assassino no Brasil É muito engraçado esse vídeo, pelo amor de Deus Então vamos lá Você vai clicar em cima do nome do seu vídeo Aí beleza Aqui vai ter as informações sobre o seu vídeo E bem aqui vai ter o nome editor Então cliquei em editor E pessoal, bem aqui vai ter a tela Para poder ser tipo editar o vídeo no YouTube Porque assim, obviamente nós não queremos editar o vídeo Nós queremos colocar uma tela final Então agora que eu cheguei aqui, você vai fazer o que? Porque perceba que bem aqui tem a visualização do seu vídeo E embaixo vai ter a timeline ou linha do tempo Nesse caso aqui pessoal, é na linha do tempo que você pode adicionar a tela final Que olha só, bem aqui embaixo tem Adicionar uma tela final Então galera, só fazer o que agora? Após chegar até aqui Vou tentar tirar o zoom para vocês verem Tirei o zoom Aí olha só Bem aqui, eu vou clicar em adicionar uma tela final E vai ter algumas opções disponíveis Você pode colocar aqui no exemplo É um vídeo ou uma playlist e um botão de inscrição Ou senão um vídeo, um link e um botão de inscrição E assim por diante Mas enfim No meu caso vai ser Esse aqui primeiro Um vídeo ou playlist e um botão de inscrição Então eu vou clicar nele Clicar em aplicar E olha só Tcharam Já ficou aqui ó Mas que obviamente, lembrando pessoal A tela final, ela fica nos últimos 15 segundos de vídeo Se o seu vídeo, se você falar por acaso Ah, eu falei no meio do vídeo É para poder clicar no link Não, não existe isso pessoal Agora no Youtube Só pode colocar o link dos canais aqui E do próximo vídeo No final dos últimos 15 segundos do vídeo Beleza? Então no caso aqui, vou fazer o que? Eu posso escolher o local que vai ficar essas coisas aqui ó Eu quero que fique bem aqui E isso aqui fique bem aqui no cantinho Pronto, ficou É só arrastar Inclusive eu até posso Eu não sei se pode aumentar o tamanho Acho que não pode mais Antes podia Mas agora não pode mais Mas enfim, de todo jeito pessoal Agora eu pergunto Ah Drac, mas eu queria que só ficasse nos últimos nem 15 segundos Eu queria que ficasse nos últimos 7 segundos Por exemplo Como é que eu faria? Ah, isso vai descer aqui na linha do tempo Que é a timeline E aí você poderia diminuir o tempo de duração Olha lá Ah, eu só queria que fosse só até aqui Ah, você poderia colocar Ah não, eu queria que fosse maior Poderia arrastar pra cá Entendeu? É assim que funciona Ok? E lembrando Se você quisesse colocar mais outra coisa Além desses dois É só você vir aqui Adicionar elemento E adicionar outra coisa Que nem uma playlist Um vídeo Um link Um canal E assim por diante Então pessoal Tá aí Só quero salvar Vai demorar um tempinho Pra poder salvar Vai demorar uns 7 segundos Depois Ele vai voltar normal Mas aparentemente Vai parecer que não mudou nada Pessoal Mas vai ter mudado Deixa eu ver aqui Esse volta ao normal Ponto Volta ao normal Se eu tentar fechar Ele vai dizer Essa página Quer saber se você Desiste mesmo sair Informações podem ser perdidas Mas você fala Oxe, Drunkton não salvou Salvou sim É porque ele não se ele pergunta Se você tem certeza Então Sai da página Inclusive Se eu vou aqui no meu vídeo Apertar F5 Aqui Pra poder atualizar E eu vou ver Lá no finalzinho Do meu vídeo Aqui ó Perceba que Cadê, cadê, cadê Ah, não atualizou ainda Às vezes demora Alguns minutos Pessoal Mas novamente Vou esperar um pouquinho Ver se atualiza Pronto Ficou aqui Demorou um pouquinho Mas olha só Cheguei no final E Apareceu 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 Aqui Pronto Então pessoal Tá aí É assim que você Coloca até o final Até dar pausa aqui Pela mão aqui Essa é muito alta Mas pronto Tá aqui Até o final Pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Quê gostar aqui embaixo Obviamente Se inscreva no canal Pra poder ver mais dicas Como esta E obviamente Acompanhe também O canal Conspiração Porque o canal Conspiração Você vai morrer de rir Beleza Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E Falou Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo Veja também Outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito Da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Drag Tutoriais Vejo você na próxima Até mais